MAUMAU MAUE Viz dele fala não para Afinal ele já vi Existe sogra que não presta Domingo vai a igreja Mas em casa não fala com a mora Afinal ele já vi Existe cunhada fofoca A Nora não pode falhar, na rua toda fica já saber A Nora também é irmã, a Nora também é família Mas a sogra entende que a Nora é inimiga A Nora também é irmã, a Nora também é família Mas a cunhada entende que a Nora é inimiga Da Tu Eres Samuê Mana, eu também sou filha da Outre Nessa casa eu vim para manter, não quero maca com ninguém Da Tu Eres Samuê Mana, eu também sou filha da Outre Nessa casa eu vim para manter, não quero maca com ninguém A sogra me disse, minha Nora vai na morra de Eu disse, já lavei os pratos, vou guardar e vou na morra de A Nora também é irmã, a Nora também é família Mas a sogra entende que a Nora é inimiga A Nora também é irmã, a Nora também é família Mas a cunhada entende que a Nora é inimiga Da Tu Eres Samuê Mana, eu também sou filha da Outre Nessa casa eu vim para manter, não quero maca com ninguém Me perdoa só eu vim para manter, não quero maca com ninguém Me perdoa só eu vim para manter, não quero maca com ninguém Me perdoa só eu vim para manter, não quero maca com ninguém Eu também sou filha da Outre Eu também sou filha da Outre Nessa casa eu vim para manter, não quero maca com ninguém Me perdoa só eu vim parazych Não quero matar com ninguém